O negacionismo é um verdadeiro câncer no espírito de quem o alimenta. Não bastaram 700 mil vidas perdidas para o negacionismo na Covid. Não bastaram o retorno de doenças que já estavam erradicadas, como o sarampo, como a poliomielite, graças a uma campanha sistemática, mentirosa e mesquinha contra a eficácia das vacinas. Negacionistas como Bolsonaro e como Tarcísio preferem manter a sua fé numa militância ideológica cega, numa política necrocapitalista, do que aceitar o óbvio de que vacinas são importantíssimas para garantir a saúde das populações inteiras. É o que o Tarcísio de Freitas acaba de fazer aqui no estado de São Paulo, mais uma vez, dando um péssimo exemplo, mostrando até que é mais bolsonarista que o Bolsonaro, no pior sentido da palavra, ao vetar um projeto de lei que já estava aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa, que criava uma campanha de vacinação contra a HPV nas escolas para preservar a saúde de meninas e mulheres. Vacina que salva vidas e evita doenças cruéis como o câncer. É o câncer de útero. E todo mundo sabe quão traumáticos e quão caríssimos são tratamentos de câncer e quantas vítimas eles fazem. Pois bem, uma campanha eficiência de HPV reduziria a possibilidade de mulheres desenvolverem câncer de útero em até 87%. Você tem uma ideia do que é isso? É praticamente reduzir de cada 10 mulheres, 9 deixariam de ter câncer no útero se tivessem tomado esses devidos cuidados, com as campanhas, coisa que não acontece porque as pessoas muitas vezes sequer sabem da existência dessa vacina. Mas com as desculpas burocráticas, mais uma vez, seu Tarcísio insensível rejeitou um projeto tão importante que garante a saúde das pessoas e mais, garante economia para os cofres, porque quem não previne remedia e os custos de tratamento com câncer por conta da falta de prevenção são altíssimos, muito mais caros que qualquer campanha de prevenção vacinal. Mas não para por aí. Outro projeto que o seu Tarcísio resolveu vetar, vetou, foi a distribuição de fones antirruídos de maneira gratuita para pessoas com transtornos autistas. Todo mundo sabe que pessoas com autismo são hipersensíveis, principalmente arruídos, podem ter instabilidade. E um programa que seria muito barato, eficiente, uma demonstração clara de que o governo se importa com as famílias de autistas e não esse blá-blá-blá que toda época de eleição políticos, principalmente de extrema-direita, se aproximam de pais de autistas, ou promovem, estaria dando um exemplo prático de se importar com essas pessoas. Entretanto, alegando mais uma vez aquela burocracia tacanha e mesquinha de que isso geraria alguma despesa, simplesmente vetou. Ou seja, na prática, o Tarcísio dá uma demonstração clara, assim como o seu mentor, que não se preocupa em cuidar das pessoas, não se preocupa com a saúde das pessoas, não se preocupa com o bem-estar das pessoas, sejam das mulheres, sejam das pessoas autistas, que têm espectro autista em sua família. Então, é esse o tipo de gente. Entretanto, se você olhar, ele está muito concentrado em tentar dilapidar o patrimônio público e estratégico do Estado de São Paulo, que vem garantindo, esses todos os anos, eficiência e competitividade ao Estado, que vem perdendo gradativamente importância por conta dessas políticas obtusas da extrema-direita, de se manter subserviente a um neoliberalismo visceral que já era no mundo inteiro. Entretanto, o Tarcísio, com a sua mente voltada para o atraso, quer vender, está mais preocupado em vender a sabéspia a qualquer custo, do que em cuidar das pessoas que precisam de vacinação, de que precisam de atenção. E você, está surpreso com mais uma dessas atitudes insensíveis do seu Tarcísio? Eu não. Nós avisamos muito bem que o objetivo do bolsonarismo era esgarçar o Estado de São Paulo e muito brevemente transformar ele numa espécie de puxadinho do Rio de Janeiro. E parece que o processo está mais rápido do que nós imaginávamos, já que em setores da Cracolândia algumas ruas já estão sendo dominadas pelo poder paralelo a exemplo dos morros cariocas. E você, qual a sua opinião a respeito de mais esse ato de demonstração da insensibilidade total e descompromisso com a vida humana exercido pelo bolsonarista Tarcísio? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e juntos vamos continuar denunciando e mostrando o lado bom da vida, que governos existem para cuidar de pessoas, não para cuidar de patrimônio e enriquecimento de super rico.